Olá amigos, sejam bem-vindos no canal. E para você que quer ganhar um dinheirinho extra, ter uma renda extra, vem aprender a fazer comigo esse salgado aqui, gente. Pensa num salgado bonito, um salgado bom demais para vender, que você vai vender com facilidade, porque chama muita atenção, muito bonito e melhor de tudo, muito fácil de fazer, super simples de fazer e barato, não sai muito caro não e vai te dar um lucro excelente, porque vende bastante, que é muito bonito. Então vamos lá a receita, não precisa perder tempo não. Então vamos começar aqui pela massa, a gente vai precisar aqui de 300 ml de água, essa água está morna, gente, bem morninha. Vamos precisar do açúcar, açúcar cristal comum aí, duas colheres de sopa de açúcar, vamos aqui com sal, meia colher de sopa de sal, e o fermento, né, o fermento para pão. Esse fermento é o mesmo que usado naqueles sachezinhos, naqueles que vêm de 10 gramas, é o mesmo fermento, só que o grano compra em grandes quantidades. Você pode usar aí um sachê de 10 gramas, que é o mesmo que uma colher, mais ou menos, né, a mesma coisa de uma colher de sopa. E eu tenho aqui 80 ml de óleo, óleo de soja comum. Vamos misturar aqui um pouquinho, né, dissolver aqui o fermento e é bom na massa. Vou colocar a farinha de trigo e vamos amassando aqui, dessa massa ficar bem firme, vamos adicionando aos poucos, depois eu vou falar aí exatamente a quantidade que eu usei. Eu estou terminando aqui de dar o ponto a massa, eu usei aí exatamente meio quilo de farinha de trigo. A massa ficou uma consistência aqui ideal, né, bem firme mesmo. Então vamos fazer uma bolinha, deixar aqui dentro da bacia e vamos estampar com um pano e deixar descansar. Enquanto descansa, a gente vai fazer um recheio bem saboroso. Então vamos aqui ao recheio, né, a gente vai precisar aqui de uma panela, vamos colocar aqui um pouco de óleo. E vamos adicionar um pouco aqui do nosso tempero completo, né. E vou colocar aqui meia cebola picado em pedacinhos, né. Vamos refogar aqui um pouquinho. Lembrando que cebola para salgada a gente não deve dourar, gente. A gente deixa só refogar um pouquinho mesmo, porque se ela ficar vermelhinha, dá um sabor muito forte de cebola. E quem não gosta de cebola vai estranhar, né. Se você fritar ela só um pouquinho, dá um sabor mais bem leve. E já está bom, né. E vamos adicionar aqui dois tomates maduros, bem madurinhos, picado inteiro, com semente e tudo. E vamos refogar até esse tomate começar aí a desmanchar. E aí o tomate já está refogadinho, já está derretendo, né, praticamente derretido aqui. Então vamos adicionar aqui o frango. Eu tenho aqui 250 gramas de frango desfiado, cozido e desfiado, né. E vamos misturar bem aqui com o molho, né. E aí o frango já está bem misturadinho aqui com o molho, né. Veja o quanto fica com recheio bonito, né. Chegando demais. Vamos desligar então aqui o fogão. E vamos adicionar cheiro verde. O cheiro verde você adiciona aí a gosto, né. Se não gostar, não coloque. Mas fica ótimo, né, com cheiro verde. E aí nossa massa já descansou aqui um pouquinho, né. Enquanto a gente fez aí o recheio, vamos tirar ela daqui. Ela está bem macia. E vamos dividir ela em seis partes iguais. Vamos tirar aqui as bolinhas. Vamos jogar aqui um pouquinho de farinha aqui na bancada. Para ela não pregar, né. E vamos dividir. Tenta dividir certinho, né. Não precisa ficar 100% igual, né. Tenta fazer aí que fique mais próximo aí do mesmo tamanho, né. Vamos cortando aqui. Para fazer as bolinhas. Afastar um pouquinho, para elas não encostar uma na outra. Ficar um pouquinho menor alguma. É só ir colocando, né. Mais um pedacinho. Para não ficar salgado aí de vários tamanhos, né. A gente divide aí mais ou menos igual. Quem tiver uma balança, quiser fazer uma coisa mais perfeita, é só pesar, né. Aqui já deu seis, sobrou essa pequena massa. Então vamos dividir. Vamos supor um pouquinho em cada uma que vai ficar aí certinho, né. E vamos aguardar aqui essas bolinhas crescerem um pouquinho. Dá uma pequena descansada de alguns minutos. Uns cinco minutinhos aqui. Já é o suficiente para ficar bem macio para a gente abrir. E aí nossas massas já descansou um pouquinho. Veja que quase encostaram uma na outra, né. Cresce bem rápido. Então vamos deixar elas tampadas aqui. Vamos tirar apenas uma. Vamos deixar as outras tampadas para não ressecar. Joga um pouquinho de farinha aqui na bancada, né. E vamos abrir os discos com um bolo sem força. Só no jeito mesmo aqui, devagarzinho. Você vai abrindo os disquinhos. Começou a pregar, vira. Vai virando para ele ficar redondinho. E vamos abrir aqui uma média aí de quatro milímetros. Que não precisa ficar exatamente redondinho aqui. Pode ficar bem regular. Não tem problema. Na hora da gente fechar, ele corrige aqui. É só para abrir mesmo. Não tem necessidade de ficar tão perfeito, não. Aqui já está ótimo. Vou mostrar a vassura para vocês. Cerca aí de três milímetros. Vamos colocar o disco aqui. Vamos fariar um pouquinho para não pregar, né. E vamos pegar outro. Do mesmo jeito. É super fácil abrir, gente. Muito fácil a massa, né. É muito boa de trabalhar. Super leve para abrir. Para trabalho nenhum aqui. Até com... Se você não tiver o rolo aí, com a garrafa aí. A garrafa de vidro, né. De bebidas. Você consegue abrir. Olha o quanto é fácil. Vamos jogar um pouquinho de farinha. Vamos colocando aqui um sobre o outro. Que não prega. Vamos abrindo mais um aqui. Mas... Começou a pregar, é só virar. Acho que já deu aí para vocês entenderem. Que não ficou dúvida nenhuma. Que é super simples essa parte aqui. Abriu. Fica mais ou menos o mesmo tamanho. Vamos colocando um sobre o outro. Eu vou abrir aqui. Todos. Para a gente... Continuar aí com a receita. Minhas disquinhas já todos abertos aqui. Eu dei uma limpadinha aqui na bancada. Para mais fácil aqui. Para mostrar para vocês. Não. Já abri aqui todos os discos. Então vamos começar aqui a rechear. Eu tenho aqui o requeijão, né. Culinário aí. Que você encontra aí com facilidade. Qualquer supermercado. Essas bisnagas são bem práticas, né. Para a gente usar. E também é mais barato, né. Vendido nessas bisnagas. Então é super prático. Para a gente fazer salgado. Então vamos colocar aqui. Você vai colocar ao gosto, né. O tanto que você preferir. Eu gosto de colocar bastante. Porque fica bem gostoso. E ela não é tão cara, né. Esse requeijão é até barato. E vamos colocar o recheio. O recheio já está frio. Vamos colocar aqui uma porção boa. E vamos colocar mais um pouquinho de requeijão. Por cima, né. Vamos colocar aqui em todos. Esse salgado, gente. É um dos salgados mais vendidos que tem. Um dos salgados mais vendidos que tem, né. Ele é muito bom. Muito bom mesmo. Para você colocar aí na sua lanchonete. Ou para o pessoal aí que vende na rua também. Excelente, né. Vamos pôr mais um pouquinho aqui. A gente chama atenção que é um salgado grande, né. Um salgado bem bonito. E não sai tão caro, né. Se rechear bem. Porque salgado, gente. Mal recheado. Ninguém merece, né. Eu sempre falo isso aqui. Você pode cobrar aí o preço. Justo. Mas não faça salgado mal recheado. E vender barato, né. Às vezes você vende barato. Mas aquele salgado mal recheado. A pessoa. Mesmo sendo barato. A pessoa vai te reclamar, né. Vai sair falando, né. Esse salgado só tem massa. Então é melhor você cobrar aí o preço justo. Mas colocar em cheio. Eu vou fazer. A gente rechear todos aqui. Porque acho que você já deu para vocês verem. Não ficou nenhuma dúvida, né. Para a gente poder fechar. Terminando aqui de rechear aqui o último. Eu tenho aqui um borrifador de água. Para a gente jogar um pouquinho de água aqui na massa. Porque a massa não decorrer aqui. Que a gente está lidando com ela. Ela vai ressecando. E fica ruim para fechar. Então a gente joga aqui. O borrifador de água. Se você não tiver algum borrifador desse. Passa com a mão mesmo. Porque vai facilitar aqui. Para pregar, né. Para a gente fechar. O salgado. Então vamos fechar. Junta aqui as pontes. Do lado e do outro. Une aqui. E aperta, né. E tira aqui uma pontinha. Corta para tirar esse excesso de massa aqui. Para o salgado não ficar maçudo. Essas pontinhas você junta e usa novamente. Não desperdiça nada. Então juntou. Tenha certeza que ficou bem fechado. Para não abrir, né. E vamos arredondar ele aqui. E vamos colocar aqui. Super fácil. Você pode fazer aí. O que você vai fazer na sua lanchonete aí. Você pode abrir uma massa bem. Fazer uma massa bem grande. E abrir vários disquinhos aí. E fazer uma bancada dessa aqui cheia de uma vez. Sai vários salgados aí de uma vez. Então. Tira sempre a pontinha. Além de tirar o excesso de massa. Você apertando aqui a pontinha. Vai ajudar a vedar, né. Veja que ele está ficando mais ou menos do mesmo tamanho, né. Foi na hora que a gente dividiu lá a massa. Vamos impor as pontinhas. Super prático de fazer. Super fácil isso aqui. Qualquer pessoa vai conseguir fazer. Mesmo quem nunca fez salgado. Você quer iniciar aí. Fazer um salgado na sua casa mesmo aí. Salgado aqui é ótimo para você começar. Que é super fácil. E não depende de equipamento nenhum, né. Você faz aí com as coisas que você tem em casa mesmo. Você pode usar aí seu próprio fogão aí para assar. Não precisa ter forno especial para isso. Fogão de casa aí mesmo assa. Então super fácil. Você vai precisar aí de pouquíssimos utensílios aí, né. Como eu disse, você não precisa nem de rolo. Você pode abrir até com uma garrafa aí. É bem prático. Para você que quer ganhar um dinheirinho extra aí, complementar a sua renda, né. Faça e venda. Venda aí na sua vizinhança. Começa vendendo aí na sua vizinhança. Vende aí pelas redes sociais, né. Então, o importante é você começar, né. Tem iniciativa aí. Está precisando de um dinheirinho extra. Tem iniciativa aí e começa. O difícil é só começar. Depois você vai pegando os caminhos aí de vender, né. Você vai encontrando aí seus compradores. Super fácil, né. Como eu disse aqui. Então, eu vou fechar aqui o último aqui. Vou preparar uma forma ali. Para a gente preparar ele, decorar ele. Porque a gente não vai deixar ele simples assim não. Eu sempre gosto de enfeitar. O máximo que eu posso no salgado para ficar bonito e chamar a atenção, né. Bem, já terminado aqui, né. Vamos colocar então na assadeira. Vamos colocar aqui pelo menos com o dedo de distância um do outro. Que ele vai crescer um pouquinho, né. A gente não pode colocar muito perto. Mas é bom que ele cresça depois encoste. Se ele encostar, depois de assado, quando estiver crescendo. Ele fica macio. Que um protege o outro. O calor do forno, enfim, tende a ficar macio. Então, essa distância aqui é a distância ideal. Mais ou menos de um dedo, né. A distância um do outro. E vamos usar aqui a gema de ovos, né. Para pincelar. Para dar uma cor bonita aqui. O nosso salgado, né. Vamos pincelar bem mesmo. Em volta aí, onde der. E aí você passa. Super importante pincelar. Que senão não fica com a cor bonita. Que é um trabalho super fácil, né. Simples. Vamos pincelar todos aqui. Aproveitar aqui e falar uma coisa que uma pessoa me perguntou aí no canal. O que eu faço com esse pincel aqui para ele não ficar fedendo. Nos comentários lá já foram umas três pessoas que me perguntou isso. Porque com o ovo mesmo se lavando, né. Ele fica um cheirinho ruim depois. Eu simplesmente lavo ele. Bem lavado. E coloco dentro do congelador. Da geladeira, quando eu não estou usando. Ele fica sempre dentro do congelador. Então, ele não dá mau cheiro de jeito nenhum. Para a gente lavar bem lavado, né. Não é só você colocar lá sujo, não. Tem que lavar bem lavado. Às vezes eu deixei ele até de molho, né. Que boa, de vez em quando. Água sanitária aí, né. E põe no congelador. Pronto. Já pinceladinho. Vamos usar aqui fatias de tomate. Tomate bem madurinho aí. Vermelhinho, né. Para ficar bonito. Vamos colocar aqui em cima, né. Para ficar bonito. Isso aqui vai chamar bastante atenção aí para o seu salgado. E tenho aqui umas folhinhas de salsa. Que ajuda também a ficar bonito, né. É uns caprichos que a gente... É bom a gente ter. Isso aqui é opcional, né. Se você não quiser colocar, não precisa também. Passar a gema. Mas é uns cuidados aí que é fácil de fazer. Isso não dá trabalho a mais. Coisa simples de você fazer. Que vai te ajudar aí a vender, né. Tudo que é bonito, né. Pessoa... Como eu sempre falo. As pessoas comem primeiro com os olhos, né. Chega a hora, tá bonito. É bem mais fácil de vender, né. Então já decorado aqui. Vamos deixar crescer por cerca aí de 5 a 8 minutos. Para a gente levar para o forno. Bem, nosso salgado já descansou aí por cerca de 8 a 10 minutos, né. Já está na ponto de assar, né. Eu acabei empolgando aqui. Coloquei mais salsinha em volta aqui. Acabou ficando mais bonito, né. Então vamos levar para o forno. O forno não precisa pré-aquecer, gente. O meu forno está frio. Eu vou ligar ele agora. Não deve pré-aquecer. Por quê? Para ele ir crescendo de acordo com o forno. Foi esquentando e ele vai crescendo. Então não precisa de pré-aquecer. Vamos regular aqui em cerca de 180 graus. E vamos colocar o forno no médio. Está tudo no médio. Vai demorar um pouquinho a mais para assar do que os outros salgados. Que a gente já coloca no forno quente, né. Mas dessa forma ele vai ficar bem mais bonito. Então vamos aguardar assar. Pessoal, nossos salgados já estão assados. Olha o quanto fica bonito, né. Que salgadão maravilhoso, né. O quanto fica bonito, gente. Chama atenção demais aí na sua vitrine, aí na sua estufa, da sua padaria, da sua lanchonete, né. Seu comércio aí, né. O pessoal que vende na rua. Quanto vai chamar atenção dos seus clientes aí. Ficou aí por cerca de 20 minutos no forno, né. Ele demora um pouquinho a mais, mas está super assadinho. Vou pegar um aqui para vocês verem. Maravilhoso, ó. Assadinho para o baixo. Que beleza de salgadão. Um salgadão grande. Vou pôr aqui na palma da mão para vocês terem noção do tamanho. Bem grandão mesmo. Maravilhoso, né. Esse aqui é quase um almoço, né. Então, vamos aquela hora, né. Aquela hora que eu tanto gosto, né. Que eu estou aqui com vontade de ir lá e de comer esse salgado aqui. Vamos colocar aqui em cima da tábua aqui para eu encortar para vocês ele, né. Uma sugestão de preço de venda aí, pessoal. Esse salgado desse tamanho aqui, ele tem que ser vendido aí no mínimo por R$8, né. Está tudo muito caro. Não dá para vender salgado baratinho, mas também está tudo caro. Então, o salgado também tem que vender mais caro, né. Não tem jeito. Então, vamos abrir aqui. Aí, que beleza. Que maravilha, né. Ó. Gente, mas está cheirando. Olha o que eu cortei aqui. Está cheirando demais. E a pimentinha está aqui, né. A pimentinha que não pode faltar de jeito nenhum. Vamos tacar pimenta aqui. E tacar pimenta sem dó, gente. Só de ver essa massa aqui. Eu estou vendo o quanto está fofinho e macio, né. A massa desse pão é maravilhosa, né. Esse salgado. Vamos lá experimentar, então. Mas está muito gostoso. Nossa, que salgado bom, gente. Esse frango com esse requeijão. Está uma delícia. Uma verdadeira delícia. Eu vou tacar mais pimenta aqui, porque pimenta, gente, todo tanto é pouco. Vou tacar pimenta aqui é sem dó. E vamos se morder de novo aqui, que deve estar bom. Uma delícia, gente. Não tenho outra palavra para falar para vocês. Maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não, não embora sem joinha. Fiquem todos com Deus. E até o próximo. E até o próximo. Obrigado.